Couve que é sementeira Essa é uma couve sementeira Que a gente pega daqui As mudinhas da couve Esse é só pra tirar muda Esse é só pra tirar muda Beterraba aqui Olha ela bonitinha ali Ela já tá saindo Porque eu deveria jogar uma terrinha nela Mas aí, o que a gente aderiu Eu tô vendo um tanto de alface Ali é uma chicória Chicória Ela não é uma alface Ela é uma, eu vou te mostrar Ela é rústica e ela é áspera Olha Ela é bem amarga Ela é quase um remédio Olha como ela é bonita Mas se eu pega pra você ver Ela é bem crespa, bem áspera Ela é diferente Não é todo mundo que gosta Mas isso aqui tá fazendo muito sucesso As pessoas estão ensandecidas Por causa dessa Tem vários nomes Eu chamo de Como que eu chamo mesmo? Chicória E todas as sementes que você tá plantando? Semente Todas as sementes Dessa daqui a gente vai deixar um pé Um ou dois ou três pés Pra sementear Ele dá um pendão Você vê aquelas roxas são pra semente Elas tão altonas Daqui a pouco dá um pendão de flor Aí vai dar semente Eu vou te mostrar o tamanho da semente dela Você vê a rúcula a gente colhe Uma parte a gente colhe Uma parte a gente deixa pra semente Olha as couves que eu te falei A gente vai ficar alguma coisa pra produzir Sim, a gente vai reciclando Aqui são as couves que saíram daquele pé Essas aqui, tá vendo? Essas pequenininhas Ali as cebolas Olha lá a cebola Você enxerga? Tô vendo Ali as cebolas que saíram daquele pé Ali é o inhame Tarô, né? Aqui pitaya Ali a gente tem cúrcuma e gengibre E melissa Você aproveita todo cantinho mesmo aí, né? Todo cantinho Aqui é cenoura Cenourinha, né? Tá ficando já mocinha E qual que é o cantinho do marido aqui? O marido ele dá suporte em tudo Porque aí ele cuida da parte de rega Eu gosto muito de observar essa mandala Ele gosta dessa mandala Essa mandala Eu participei do plantio E vi ela crescer E foi muito rápido Foi bem rápido Aqui tinha beterraba Ou não Aqui tinha rabanete Os vazios a gente já consumiu Rabanete Aí onde vai rabanete, onde vai coisa de raiz Da próxima vez vão as folhosas Você vai sempre alternando Sempre alternando Porque você viu que a gente tá sem o caramuela Sem abóbora Abóbora tá bebê, ó Tá vendo que abóbora tá bebê? É, então a gente tem que ir Se não você come sempre a mesma coisa Não dá, né? Então você tem que ir reciclando Como nós tínhamos abóbora Abóbora já deu Agora a gente congelou Uma porção de abóbora Aí depois a gente plantou Rabanete aqui Agora é alface Lá é cenoura Onde deu folhosa Dessa vez vai a cenoura Você viu que a gente plantou Na horizontal? Ó Tá plantada de lado A gente fez uns furos, ó Ó Você enxerga? A gente fez uns furos Numa tela de galinheiro Pôs um papelão E plantou na lateral Aquelas árvores que caíram na ventania Que ficaram lá Que queriam jogar fora Não sabiam o que fazer com as árvores A gente fez a mandala A gente fez a mandala Olha a abobrinha Vem ver uma coisa Ó Dá pra ver? É lá Ó Consegue? Tô pegando Ó o que tem de abobrinha aqui Tem mais ainda escondidos aí Tem, tem Pra cá, pra cá E o que eu acho legal É que você manteve ela Num espaço pequeno Normalmente a abobrinha Você deixa ela Vai embora É? Vai embora E a diferença de produção A gente tá usando O calendário biodinâmico A diferença de produção É um absurdo, Toquinho É você prestar atenção na lua E prestar atenção no No que combina com o que Então por exemplo Aqui tem os alfaces E você vê que o tomate Ele gosta tanto do alface Que ele cresceu sozinho aqui Ele tá super bonito E isso é um A terra tá te ensinando Que eles querem conviver juntos Então o que você faz? Você deixa Coloca um tutor aqui E deixa eles viverem juntos Tá vendo? Deixa ele lá Ele quer ficar com a rúcula Então a gente viu Que nesse sistema de biodinâmica Que é você olhar o calendário da lua Pra plantar Pra colher Pra molhar Tem os horários Você tem que molhar essa planta De manhã e final de tarde Nunca durante o sol E Muito rápido A gente fez a experiência Você sabe que a gente não tinha Essas verduras convencionais E a gente fez essa experiência Foi super legal Mas em quanto tempo? 35 dias Mas aí você tem a lua certa? Tem, tem Tem a lua certa Pro que você vai plantar? Os folhosos Por exemplo Você planta na lua crescente As raízes Você planta na lua minguante E na hora de colher Você faz a mesma coisa Então vamos lá Os folhosos Os folhosos Você É tudo que tem folha Aí você planta na lua crescente Porque você quer que eles venham Já as raízes Os tubérculos Você planta na minguante Porque você vai querer Que ele vá pra terra Raiz Tem tudo que tem raiz Raiz Mandioca Beterraba Batata Rabanete Cenoura Aí a gente planta na minguante E tem também um calendário Que você joga no Google Calendário biodinâmico Ele te ajuda muito Porque às vezes você se perde E ele te dá uma orientação Porque tem uma pessoa Que faz esse calendário Chama calendário biodinâmico Ele é acessível No Google você acha E ele fácil, fácil E você rega sempre? De manhã Tento, né? Eu trabalho Eu tento Lá a gente tem irrigação Na leira a gente tem irrigação Aqui ainda não tem Olha O que você acha? Tá bonito? Não, tá muito bonito Eu tava conversando com um amigo Ele falou O que é alface mimoso? Eu falei Aquele que parece uma alga marinha Ele é cheio de dedinhos Assim, ó Em São Paulo é comum Mas tem muita gente Não conhece Olha como ele é bonito Não parece uma alga marinha? O que você achou Da experiência de alface? Ai, eu achei ótimo Achei lindo Cultivar alface É gostoso, né? É Um pé desse Dá pro nosso almoço É, nós começamos a distribuir, né? Pros filhos Você gosta de almeirão pão de açúcar? Não, pode ficar tranquilo Mas você gosta? Não Você sabe o que é almeirão pão de açúcar? Não Começo em vez A gente come de tudo Ai, que bom Ah, é Você tá plantando, né? Lá o erro É que a gente plantou Deu tudo de uma vez Eu achei que não ia dar mais nada Deu tudo de uma vez Ah, mas leva do vizinho Do vizinho é mais É desse jeito Então você viu Alface manteiga Alface mimosa E agora uma alface crespa Olha Olha o escândalo que tem essa alface Tuquinho, dá uma olhada nisso E você me conhece E você sabe que é orgânica Tudo orgânico? Uau Deixa eu fazer Eu vou ter que pegar uma foto também Vai do lado É com o do maridão Quer que eu vá pra lá? Deixa eu pegar aqui Senão você vai falar que é dois Mostra pro pessoal Vem que é um pé só mesmo Precisa acreditar É, ó Um pé só mesmo Não é mentira Não, e tá com leite Ó, tirei agora É, nossa Não é bonito? Mas assim Olha lá Repete O que você coloca nesse tempo? Não tem terra O que você coloca aí? Composto, ó Ó É o que a gente fabrica aqui De compostagem, olha O composto é aquela mistura Que você sobra no pintal Isso Naquele buraco que você já viu E vai fermentando Um pouquinho de terra E muito tronco Porque aqui é tudo madeira Que sobrou da Da venta Muita madeira Então praticamente terra Nem tem aí, né? Não tem, ó Se você for ver aqui, Toquinho Não vai ter terra quase, ó É, é Ó Terra Terra mesmo A gente não tinha volume de terra A gente tinha muita folha Muito caco de madeira Então a gente plantou nisso Nossa, que sucesso Né? Pena que a alfaça americana Você chegou já no finalzinho Mas ela estava tão Grande Tão bonita Aí começou Você viu, ó Se a gente não tira Olha o que eu estou te falando A gente perde Olha só Apodreceu Tá vendo? Ela é delicada, né? É, tem que dar conta, né? É É verdade A gente não dá conta E olha que eu estou dando Para os três filhos Essas verduras A gente leva uma vez por semana Mais os vizinhos Que ajudam os filhos Né? A gente acaba É Oferecendo para eles também Porque lá é uma mão Lava a outra, né? E a gente não dá conta, não É muita coisa E você diminuiu a lamanda? Nós podamos, né? Fizemos uma poda radical E ela está voltando agora Ela era enorme, né? Então, o pessoal do Brasil inteiro Que tem essas frutas maravilhosas Tanto no norte, nordeste, sul A gente tem muito interesse Em tudo isso Em preservar E também compartilhar Coisas que nós temos aqui Que vocês talvez não tenham aí Ou tenham vontade de ter E a gente não está comercializando nada É tudo voluntário E tudo tipo doação e troca Quem tiver interesse Nossa, vai dar muita alegria Para a gente De a gente fazer essa parceria, tá? Então, Toquinho Eu quero convidar você E todo mundo Para visitar minha página Lá Está no Facebook É meu recanto Oficina, né? Porque tem vários Meu recanto Mas é o meu recanto Que tem uma florzinha De... Como chama? Dente de leão E lá você curte a página Lá eu coloco os piqueniques Eu coloco Tudo que está acontecendo, né? De novidade E lá eu queria muito também Começar a fazer as trocas De semente Não só no piquenique Fisicamente Porque eu vi que tem muita gente Do Brasil inteiro Começar a fazer troca Também Nessa parte de... Com as pessoas distantes Através de correio E eu acho muito importante Porque se a gente não tiver Essa independência alimentar Se a gente não preservar As nossas sementes A gente vai ficar na mão Da Monsanto Da Bayer Da Basf E a gente não pode, né? Não dá para confiar Dia 8 de outubro No sábado Vai ter oficina Com o Douglas Belo Que vai ensinar a gente A plantar frutíferas Nativas E outras plantas Também mais nativas O forte dele São as nativas Vai ser na Sociedade Ecológica Amigos do Imbu E o endereço Entra na CEAES Sociedade Ecológica Amigos do Imbu Que lá tem todo O roteirinho Do que a gente vai fazer Esse mês E aí eu conto Com vocês Lá no meu recanto E foi um prazer Te receber, Toquinho